Está a irmã Sabrina, que tem deficiência visual, mas é auxiliar de salmo e organista da congregação de conquista. O importante é a visão espiritual e enxergar o caminho da salvação. Hoje é dia 28 de dezembro de 2016. Deus preparou que nós estamos na casa da irmã Sabrina aqui, junto com o pai, a mãe, o avô, a avó, uma alegria muito grande para nós, para o coração de Deus. Então agora a irmã Sabrina vai falar para nós as notas musicals, uma a uma. Não é, irmã Sabrina? Pode falar. Do mundo fosse remido, remia os teus pecados, misericórdia de ti, farei uma obra na tua vida, o sol da justiça brilhará. Lá na minha glória te verei, se fores fiel a minha palavra. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Essa é a irmã Sabrina, a irmãzinha que Deus abriu a porta, preparou, que hoje era organista, está tocando na reunião do jovem. Nós viemos aqui contemplar essa maravilha de Deus na nossa vida. Foi um presente de Deus para essa família, um presente de Deus para a Irmandade de Conquista, um presente de Deus para nós, que é lá de Paraná, né? Glória a Deus, que Deus preparou. Glória a Deus. Eu visitei a irmã Sabrina quando ela tinha seis aninhos de idade, né? Eu peguei muito amor por essa família, né? E quando eu cantava um hino no violão para a irmã Sabrina, ela falava assim, tá bom, né, irmã Sabrina? Ela falava, mais umzinho só, mais umzinho só, né? Até inclusive, até inclusive, na primeira viagem que eu vim, que eu conheci a irmã Sabrina, chegou lá no Paraná, eu pedi oração na igreja. Eu pedi oração na igreja para a irmã Sabrina, para essa família maravilhosa. E o irmão Carlos apresentou lá na igreja a oração que ele orou aquele dia. Foi uma coisa que, né, a Irmandade de Araponga tem o conhecimento disso, então ele vai saber também que agora Deus deu a vitória. O irmão Carlos vai saber também que Deus deu a vitória para essa família. Glória a Deus. Né, irmão? Porque aos olhos humanos parece ser impossível, mas Deus abençoou, abriu as portas. Hoje a irmã Sabrina é um organista. Glória a Deus nas alturas. Isso para nós é uma maravilha, né, irmão? Glória a Deus. É isso aí, né? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Amém.